Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho Chod, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. O carro de bombeiro A mamãe Pig está vestida como um bombeiro. Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro. É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo. Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais. É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí. Nós vamos fazer um churrasco também. Aqui é o Sr. Touro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Zebra. O Papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá! Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro! Ai, que bom! Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. Uau! O carro de bombeiro! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia! Uh, um telefone! Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah! Incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a Mamãe Pig, por favor? Ah, é o Papai Pig. Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, Papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor! Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segurem firme. É o carro de bombeiro da Dona Coelha. Para trás, papais. Mamãe Cão, por favor, ligue a água. Sim, mamãe Pig. O incêndio acabou. Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha. Sem problemas. Tudo isso faz parte do serviço. Mamãe sem serviço no carro de bombeiro. E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim... Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama. Eu amo carros de bombeiros. Principalmente quando eles fazem poças de lama. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia para fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa. Hoje é sábado. O papai Pig não trabalha os sábados. Papai Pig vai se atrasar para o trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig. Não é? Não. É quinta-feira. O papai trabalha as quintas-feiras. Até mais tarde. Tchau, tchau. Coitadinho do papai. Tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda. Pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Tenham um bom dia na escola. Tchau, tchau, mamãe. Trabalhe muito. Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Oh, oh. Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu. Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora. Olá, senhor Danny. Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor. Olá, vendedoras. Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar a próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É. Olá, vendedoras. Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por milhão de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai pede os carapé para você. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então vamos jogar. Vamos jogar. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, Madame Gazela. Ah, puxa. O Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o Dr. Urso Marrom. Dr. Urso Marrom falando. Olá, doutor. Aqui é Madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. E quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei. A tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Oh. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. Uou! Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A van de acampar. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Oh, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma van de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa van de acampar tem tudo. Nesse botão funciona a pia. Uau! E nesse botão funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe. Então, vamos lá. Estamos em férias e nossa van de acampar. Hum, esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Oh, isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma van de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A van de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora van de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias, nossa van de acampar. Perigo, perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não, esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, dona ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, dona ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Ho, ho, ho. Vejam isso. A van de acampar tem o teto que levanta. A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Uh! Nana! Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Oh! Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom! A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos. Viva! Vovó Pig! Vovó Iggy! Nós temos um presente especial para vocês. Ah, cascas de legumes. Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso. Vovó, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovó, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então, sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhota torta. Torta, torta. As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovó Pig, nós podemos achar mais minhocas tortas para sua filha de adubo? Que ótima ideia. Vamos rápido. Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta. Torta, torta. Uma minhoca torta. Uma minhoca torta. Eu te peguei. Eu amo você. Uma minhoca torta. Muito bem. Seja uma boa minhoca torta. E transforme tudo isso em adubo. Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei. O senhor coloca uma semente no solo, cobre com adubo e ela cresce e vira uma árvore. Isso, Peppa. E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Pig. Ela está colhendo frutas no pomar. O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas. Temos esse pomar desde que eu era pequenininha. Olá, vovó Pig. Vovó Pig. Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó. As maçãs estão muito altas. Não se preocupe, Peppa. Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs. Agora, todo mundo segurando a árvore. Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem. Um, dois, três. Está chovendo maçãs. Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa. Hum, delícia. E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo. Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas. Muito esperto, George. Você é muito espertinho. Tá bom? Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Corrida divertida. Está tendo muitas tempestades. E o teto da escola está vazando. Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem. E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm. Boa ideia, papai Pig. Até onde pode correr? O quê? Ah, eu posso correr tão longe quanto desejar. Papai Pig, dificilmente o senhor corre. Bobagem. Eu sou perito em corrida. Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Mas eu vou dar dinheiro para ver o papai Pig correr. Eu também. Eu também. Excelente. Obrigada, papai Pig. A Peppa e a sua família estão comendo espagueti. Delícia. Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes. Comer me dá energia. E preciso de energia para a corrida divertida. Você também precisa praticar a corrida. Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã. Não, papai. O senhor tem que praticar a corrida agora. Vamos lá, papai. Corraço. Isso é fácil. É fácil correr morro abaixo. Difícil é correr para cima do morro. Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde papai Pig deve correr. Se o papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui. Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai. Eu consegui. Agora podemos ter o piquenique. Papai Bobinho, isso só é um desenho. Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade. Preparar, apontar, vai. Viva! Vamos, papai Pig. Você consegue. Vamos, ônibus. Você vai conseguir. O ônibus da escola avançou para o castelo de vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água. Água. Que lindo dia quente. É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água. Água. Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ver o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O papai Pig chegou na oficina do vovô cão. Ah, é isso aí. Não posso ir. O papai parou. Ah! Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovô cão. Isso é bom. Ah, uma vespa. Xô, xô. Afaste-se, praguinha. A vespa quer compartilhar o sorvete do papai Pig. Não. É o meu picolé. O papai está começando a correr de novo. Muito rápido. Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também. Obrigado, papai Pig. De nada, pessoal. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. A viagem de barco da Polly. O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco. A Polly Papagaio está indo também. Vovô Pig. Você está levando o seu celular? Está, vovô Pig. Não o deixe cair na água. Não, vovô Pig. Não, vovô Pig. Ele está ligado? Sim, vovô Pig. Tchau, vovô Pig. Tchau, vovô Pig. Aqui está o vovô Cão. Salve, salve. Salve, salve. Lindo dia para navegar. Eu iria também, mas meu barco precisa de limpeza. Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado. Eu fico surpreso que ele ainda flutue. Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo depois que esse barco lata velha aí for parar no fundo do rio. O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. A todo vapor. Adeus. Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. A polipapagaio repete tudo o que é dito. George, isso é a bandeira. George, isso é a bandeira. Peppa, toque o sino. Peppa, toque o sino. Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor. Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora, Peppa, é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz. Tote o sino. Tire o neme. Está bem, capitão Peppa. Para cima e para baixo. A capitão Peppa é um pouco gordona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa! O barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô, está preso. Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovó Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Ah! Mensagem para a vovó. A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse... Vovô Pig disse... Socorro! 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 Vocês viram? É muito fácil. Vovô Pig disse... É muito fácil. Seu velho pássaro bobo. Seu velho pássaro bobo. Olá, Polly. O que você faz aqui? O vovô Pig disse... O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo. Socorro! Socorro! Puxa vida! O vovô deve precisar de ajuda. Vovocão! Olá, vovô Pig. Vovô Pig precisa de ajuda. Você poderia ajudá-lo? Madame, eu terei o maior prazer. Viva! Salve, salve! Precisa de ajuda, capitão? Ah, talvez. Gostaria do meu... Velho barco enferrujado para salvar você. Sim, por favor, vovôcão. Pegue isso, capitão. Sim, senhor, capitão. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Vovô, a Polly disse que nós precisávamos de ajuda? Sim, Polly é um papagaio muito esperto. Diga, eu sou um papagaio esperto. Eu sou um papagaio esperto. Vov, vov!